Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. A bestilência quaresmal, vós consagrastes a Jesus. Pelo jejum e pela prece, nos conduzis a treva-luz. Ficai presente agora a igreja, fica presente a penitência. Pela qual vos suplicamos, para os pecados indulgência. Por vossa graça, perdoai as nossas culpas do passado. Contra as futuras, protegi-nos. Nosso Jesus, pastor amado, para que nós purificados, por esses letros anuais, Nos preparemos reverentes, para gozar os dons pascais. Todo o universo vos adore, trindade santa, suma o bem. Novos por graça, vos cantemos, um canto novo e belo, amém. Aguardemos a bendita esperança Só em Deus a minha alma tem repouso, Só em Deus a minha alma tem repouso, Porque é dele que me vinha a salvação. Só em meu rochedo e salvação, A fortaleza onde encontro segurança. Até quando atacarês um pobre homem, Todos juntos procurando derrubá-lo, Com a parede que começa a inclinar-se, Com o ouro que está prestes a cair, Combinaram empurrar-me lá do alto, E se comprazem e mentira e enganar. Enquanto eles bendizem com os lábios, No coração bem lá no fundo a maldição Só em Deus a minha alma tem repouso Porque é dEle que me vem a salvaçar Só Ele é meu rochedo e salvação A fortaleza onde encontro segurança É minha glória e salvação estão em Deus O meu refúgio em rocha firme é o Senhor O povo todo espera sempre no Senhor E abre diante dEle o coração Nosso Deus é um refúgio para nós Doido homem é um sopro se assimilha O filho do homem é mentira e ilusão Se subssem todos eles na balança Pesariam até menos do que o vento Não confieis na opressão, na violência Nem vos cabeis de vossos roubos e enganos E se crescerem vossas posses e riquezas A elas não brindais o coração Uma palavra a Deus falou O poder e a bondade a Deus pertence Pois pagais a cada um conforme as obras Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre amei Aguardemos a bendita esperança E a vinda gloriosa do Senhor Que Deus nos dê a sua graça E sua bênção E sua face resplandeça sobre nós Que Deus nos dê a sua graça E sua bênção E sua face resplandeça sobre nós Que na terra se conheça o seu caminho E a sua salvação por entre os povos Que as nações os glorifiquem, ó Senhor Que todas as nações os glorifiquem Exulte de alegria a terra inteira Pois julgais o universo com justiça Os povos governais com retidão E guiais em toda a terra as nações Que as nações os glorifiquem, ó Senhor Que todas as nações os glorifiquem A terra produziu sua colheita O Senhor e nosso Deus nos abençoa Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe E o respeito em os confins de toda a terra Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Amém Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção E sua face resplandeça sobre nós Em Cristo é que tudo foi criado É por Ele que subsiste o universo Temos graças a Deus Pai onipotente Que nos chama a partilhar Que nos chama a partilhar na sua luz Da herança a seus santos reservada Do império das trevas arrancou-nos E transportou-nos para o reino de seu Filho Para o reino de seu Filho bem amado No qual nós encontramos redenção Dos pecados remissão pelo seu sangue O Deus o invisível é a imagem O primogênito de toda criatura Porque nele é que tudo foi criado O que há nos céus e o que existe sobre a terra O visível e também o invisível Sejam tronos e poderes que há nos céus Sejam eles principados potestades Por Ele e para Ele foram feitos Antes de toda criatura Ele existe E é por Ele que subsiste o universo Ele é a cabeça da igreja que é seu corpo É o princípio primogênito entre os mortos A fim de terem toda primazia Pois foi do agrado de Deus Pai que a plenitude Habitasse no seu Cristo inteiramente Aprove-lhe também por meio dele Reconciliar consigo mesmo as criaturas Pacificando pelo sangue de sua cruz Tudo aquilo que por Ele foi criado O que há nos céus e o que existe sobre a terra Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Em Cristo é que tudo foi criado É por Ele que subsiste o universo Trabalhai para a vossa salvação com temor e tremor Pois é Deus que realiza em vós tanto querer como fazer Conforme seu designo benevolente Fazei tudo sem reclamar ou murmurar Para que sejais livres de repreensão e ambiguidade Filhos de Deus sem defeito Em Deus cuja palavra me entusiasma Em Deus eu me apoio Em Deus cuja palavra me entusiasma 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 A pequenez de sua serva Veja agora as gerações onde chamaram-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Distressou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bens assinou os salintos E despediu sem nada aos ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre O Filho do homem será desprezado Será flagelado E na cruz morrerá E depois de três dias Ressuscitará Demos glória a Deus Pai Que no sangue de Cristo firmou uma nova aliança com seu povo E a renova pelo sacramento do altar Peçamos com fé Abençoai, Senhor, o vosso povo Dirigi, Senhor, conforme a vossa vontade As intenções dos povos e dos governantes Para que eles se empenhem sinceramente em promover o bem de todos Abençoai, Senhor, o vosso povo Fortalecei a fidelidade daqueles que tudo abandonaram Para seguir a Cristo Que eles deem a todos testemunho e exemplo da santidade da igreja Abençoai, Senhor, o vosso povo Vós, que criastes o gênero humano A vossa imagem e semelhança Fazei que todos rejeitem qualquer desigualdade injusta Abençoai, Senhor, o vosso povo Reconduzi a vossa amizade e verdade Todos os que vivem afastados da fé E ensinai-nos como ajudá-los eficazmente Abençoai, Senhor, o vosso povo Concedei aos que morreram Entraram na vossa glória Para que vos louvem eternamente Abençoai, Senhor, o vosso povo Rezemos com amor e confiança A oração que o Senhor Jesus nos ensinou Abençoai, Senhor, o vosso povo Abençoai, Senhor, o vosso povo Abençoai, Senhor, o vosso povo Abençoai, Senhor, o Deus, o vosso povo Abençoai, Senhor, o vosso povo Abençoai, Senhor, o vosso povo Segundo em nós, dimitimos de vitória dos nostres, em que nos inúteis tentações, se libera-nos, amor. Ó Deus, conservai constantemente vossa família na prática das boas ordens, e assim como nos confortais agora com vossos auxílios, conduzi-nos aos bens eternos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Ó Virgem Pai, Tu que és a mulher por excelência, A quem é primitivo, a serpente e teme, Porque Tu és a Mãe do nosso Redentor, Jesus Cristo. Aquele que esmaga a cabeça da serpente, Defende-nos das ciladas do demônio.